Música Eu me formei no conservatório na França, eu fiz saxofone clássico Até justamente depois reencontrar a música brasileira e falar Não quero mais fazer música clássica, quero ouvir, mas fazer, não, quero fazer música brasileira Idris Budriua nasceu na França e foi nos anos 60 que ele conheceu as músicas de Tom Jobim e Vinícius de Moraes Quando assistiu ao filme Orfeu Negro Idris tinha 5 anos na época e nunca mais esqueceu aquelas canções Música 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 Eu tinha 5 anos de idade e até mesmo com essa idade me deixou assim louco, eu ouvi um som diferente Foi na casa dos meus pais, em Macie, onde eu nasci e apareceu Orfeu Negro, em francês o filme é Orfeu Negro Ou, aqui eu acho que é Orfeu do Carnaval ou da Conceição, alguma coisa assim, eu vi aquelas músicas lindas e eu pensei assim, eu já ouvi esse som em algum lugar antes A sensação que eu tive, a sensação que eu tive é que eu já conhecia esse som e daí eu conheci o Tom Jobim, o Vinicius, o Pergunta depois que estava escrito no letreiro para ver qual eram os nomes Eu diria que esse trabalho do Bass & Brass é mais direcionado para o jazz, mas como eu não abro mão de uma bossa nova, de uma música mais samba, samba jazz Então vai ter coisas do Jobim, né, que fez parte da primeira música brasileira que eu ouvi e outros estandars norte-americanos e composições próprias Depois que eu vi o filme eu pensei assim, um dia eu quero morar lá naquele país, eu até falei isso para os meus pais naquele dia do filme E eu lembrei do meu sonho, falei, só que eu tinha 22 anos, eu falei, não, agora está na hora de eu ir, eu peguei minha malinha, meu sax e vou voar E eu lembrei do meu sonho, falei, não, agora está na hora de eu ir, eu peguei minha malinha, meu sax e vou voar E eu lembrei do meu sonho, falei, não, agora está na hora de eu ir, eu peguei minha malinha, meu sax e vou voar E eu lembrei do meu sonho, falei, não, agora está na hora de eu ir, eu peguei minha malinha E eu lembrei do meu sonho, falei, não, agora está na hora de eu ir, eu peguei minha malinha E eu lembrei do meu sonho, falei, não, agora está na hora de eu ir, eu peguei minha malinha Amém. 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 Um saxofonista da primeira linha da música brasileira, considerado pela crítica como um músico de vanguarda, Roberto Sion conseguiu levar os toques básicos do jazz para a bossa nova e até para o samba. Ele foi pioneiro na formação de alguns grupos de música instrumental, entre eles o famoso Pau Brasil. E ninguém melhor do que um dos mestres do sax brasileiro para falar sobre o show de Idris Budriua. O concerto do Idris se resume, assim, numa releitura muito bem feita, atual, de um estilo de jazz que a gente podia chamar de pós-bop. Um jazz em que o blues jazzístico, já fora das raízes, toma bastante atenção como veículo de improvisação. A gente tem três temas em que o blues, enquanto forma, é usado. Só para os ouvintes entenderem, o blues foi uma forma criada, assim, desde o começo do jazz, junto com o ragtime, e ele faz parte do jazz, assim, quase que a essência do jazz é o blues. Essa formação de quatro sopros tem se usado, assim, como eles chamam de back, né, nesses shows mais populares dos cantores, por causa do funk, de se usar a quatro sopros. A gente vê, assim, na música comercial, um pouco essa formação. Mas não enquanto linha de frente, sempre como o que eles chamam de back, né, fazendo o background, né, o fundo, né, para o cantor. A gente vê, assim, no último ano, né, o fundo, né, o fundo, né, o fundo. Amém. 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 tocar bem um sax, pode tocar todos os outros. A CIDADE NO BRASIL 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 É o soprano, contralto, tenor e o baixo, que é o saxobarito. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto